Olá, meus queridos amigos! Mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar aí sobre vende no vende, guarda no guarda, essa questão toda. Eu normalmente faço vídeo conforme as pessoas vão me perguntando alguma coisa, vão pedindo alguma informação, até pedem para eu gravar algum vídeo. Então a gente vai gravando o vídeo e vai respondendo. E não é uma orientação minha. Por exemplo, eu gravei, acho que foi o último vídeo, falando sobre manutenção ali para guardar uma placa de vídeo. Mas eu não estou orientando ninguém a guardar placas de vídeo, tá? Não é isso. A gente acaba fazendo vídeo de acordo com a necessidade das pessoas. Se for me perguntar, vende agora ou não vende? Eu vou dizer que você tem que ver o que é melhor para você. Se você está pagando energia elétrica, não está pagando, a conta vai vir no final do mês. A mineração não vai subir, o valor da moeda não vai subir assim tão rápido. Ainda mais as moedas mineráveis. Então não dá para eu falar assim, olha, continua minerando que uma hora vai melhorar. Ou então continua minerando, guardando essa moeda que você vai ter lucro do seu investimento. Não tem como eu falar isso, eu não tenho certeza. Então a minha orientação sempre é, veja o que é melhor para você e tome as suas conclusões. Você tem que dar uma olhadinha, claro, se você pedir minha opinião, eu vou dar minha opinião. Como sempre eu faço. Minha opinião é a de que as moedas mineráveis não vão subir de preço tão cedo. Pode já ter um pump, pode ter uma subida rápida. Como a gente tem visto aí, como aconteceu há pouco tempo. Que estava acontecendo com o Ethereum Classic. Aquela tentativa de subir um pouco o valor da moeda, valorização. A gente acredita que depois desse momento aí de queda aí, a moeda está seguindo um curso, não está subindo. Então nós acreditamos que quando começar a subir, que é o que vai acontecer lá para o final do ano. De agora para frente é só, nós acreditamos. Quando eu falo nós, o mercado todo, os achismos. Então nós acreditamos que a moeda vai subir um pouquinho para o final do ano. E nós acreditamos que vai ter pessoas trabalhando para subir o valor de suas moedas. Como sempre acontece. Mas que vai subir muito, nós não temos certeza. Então aquela pessoa que não tem custo de energia elétrica, que já está com o seu equipamento ligado, pago, que não pensa em vender, que quer minerar, que quer juntar moeda, ela vai minerar. Quem está pagando energia elétrica, não dá para você ficar pagando energia e minerando. E aquela moeda não vai suprir o valor da energia. Então o ideal é você fazer o que? Apenas fazer uma manutenção na tua placa de vídeo e não minerar. É muito melhor, em vez de você dar o dinheiro para a concessionária de energia elétrica, pagar a conta de luz, você pega e compra moeda, se você quer rodar moeda, juntar moeda e deixa o teu equipamento. Faz as contas. Vai sair mais barato você comprar a moeda que você quer minerar do que você minerar e adquirir essa moeda. Está mais barato você comprar, porque a energia é cara. Agora, é mais vantagem você pegar, em vez de você dar R$100 para a concessionária, pega esses R$100 e compra a moeda. Porque sua placa de vídeo vai gastar os R$100 em energia. Você vai dar esses R$100 para a companhia de eletricidade. E esses R$100, o que você minerou gastando esses R$100 de energia, não é o mesmo valor, é um valor menor do que se você tivesse pego esses R$100 e comprado a moeda. A placa de vídeo, ela não faz mais moeda do que a energia elétrica, o custo de energia. Faz as suas contas. É claro que eu estou falando aqui, são momentos. No passado, a conta não fechava, né? Lógico que era muito melhor você minerar do que você comprar moeda. Agora a coisa mudou. Pode ser que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, esse vídeo aqui que eu estou falando, já mude tudo. Então você também tem que saber em que momento, em que época o vídeo foi postado. Ah, eu não sei que época, os vídeos não tem data, você não consegue visualizar ali. Vê pelos comentários. Sempre tem alguém comentando alguma coisa. Então você pega lá o último, o comentário mais antigo, aí você tem ideia. Ah, esse comentário é o antigo. É mais antigo? Então provavelmente esse vídeo foi lançado, por exemplo, nesse vídeo. Com certeza vai ter gente aí comentando alguma coisa. Pelo menos, ó, o seu primeiro. Ele vai dar um feedback para você no futuro. É a data onde ele está vendo. Porque fica aí registrada uma data do comentário. Normalmente fica, não. A não ser que o YouTube mude também ao longo do tempo isso daí. Então, é muito difícil eu te dar o caminho de acordo com a certeza. Nós não temos certeza. Então, quando a gente fala de manutenção de guardar, ninguém está te orientando a guardar a placa de vídeo. Nós estamos falando para aquele que quer guardar e está com dúvida de como guardar esse material. Então, a gente fala, olha, dá uma limpeza, coloca numa caixa, possível colocar ali algum gel de silica para poder tirar a umidade. Isso é quando você vai guardar por um bom tempo. São aqueles que não querem vender e que acreditam na mineração a longo prazo, daqui a algum tempo. Querem dar um tempo, querem segurar o seu equipamento, porque já pagou... Eu, por exemplo, tenho placa que eu não vendo. Porque paguei 15 mil nela, agora está valendo o quê? 5 mil? Eu não vou vender, já paguei caríssimo, agora vou vender barato? Prefiro guardar, prefiro ficar com ela. Aliás, as que eu tenho estão minerando, tá, gente? Não estou com placa. Tem umas velhas aí paradas, tá? Mas as novas, arquitetura nova, todas estão minerando, ganhando dinheiro, porque eu tenho energia solar. Mesmo assim, na noite, eu não equilibro. Eu tento equilibrar. Continuo ali com os meus testezinhos ali. E fazendo a coisa acontecer. Agora, o que eu não posso, porque assim, o canal Minervale, ele não é um canal de vendas. Ele não tem a proposta de vender alguma coisa. Ele pode até ter, gente, tá? Nada contra. Se for algo que é bom pra você, então a gente pode até divulgar coisas pra vender. Agora, quando vai te prejudicar, isso não. Isso de forma nenhuma. Como aconteceu, né, alguns canais aí incentivando você a comprar placa de vídeo. Essa que é verdade. Mesmo eles dizendo que não. Mas te apoiaram, né? Não vou entrar nessa questão de novo, né? Então, o canal Minervale, a proposta dele é mineração. A gente está sempre preocupado em fazer com que a mineração seja lucrativa. A gente está sempre preocupado com o minerador. A gente está sempre preocupado com o ecossistema da coisa. Então, eu aqui não vou te incentivar a minerar. Pelo contrário, eu vou deixar a seu critério, a sua decisão, tendo a consciência e sabendo que quanto mais pessoas hoje deixarem de minerar, melhor é pra rede toda. Eu penso assim, o melhor, quem pode, quem comprou equipamento por um bom valor e pode vender e quer vender, eu apoio. Porque se ele vende o equipamento dele, ele deixa de minerar. Se ele é um minerador que não quer continuar minerando, ótimo, ele está ajudando todo mundo. Então, eu não vou dar contra. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é querer que as pessoas se prejudiquem. Não, não é isso. É que nós temos o entendimento. É uma conversa complicada. Eu sei que algumas pessoas não vão entender, mas eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Quando uma pessoa quer vender seu equipamento, não quer mais continuar minerando, não acredita mais, pretende fazer outros negócios com o valor do dinheiro, ela não está tendo prejuízo, ela já recuperou o valor do equipamento, ela teve lucro, ela quer vender, ótimo. Quer deixar de minerar, ótimo. E ela, de certa forma, está ajudando toda a rede de mineradores, porque serão menos pessoas a minerarem. Aí, uma pessoa vem e fala assim, ah, Fernando, eu vou parar de minerar. Ótimo, ah, eu vou parar, vou dar um tempo, perfeito, para de minerar. Aliás, eu vou até ver as placas que estão me dando quase lucro nenhum e eu também vou parar de minerar. Por que isso? Porque a gente ajuda a quem precisa. Eu minerando, eu somando ali na rede de mineradores, no momento, prejudica quem está desesperado para ter dinheiro para poder pagar os seus equipamentos. Então, se pessoas que não precisam minerar deixam de minerar, dá vantagem a quem está minerando. Eu sei que, às vezes, fala assim, pô, Fernando, não tem nada a ver, porque a gente tem verdadeiras fazendas, né? São pessoas com muitas placas de vídeo, com máquinas minerando. Detalhe, não é toda moeda, tá? Mas, se 1, 2, 3 mil, 2 mil, 5 mil, 1 milhão de pessoas deixarem de minerar, vai diminuindo a dificuldade, vai liberando a rede, vai se encontrando... As pessoas que estiverem minerando, vão encontrar mais fácil aquela moeda. O mercado se equilibra. Então, eu, como minerador, como preocupado com a mineração, com esse todo, volto a repetir. Canal Minervale, a proposta do Canal Minervale, desde o começo, foi a preocupação de um todo, a essência da mineração. E não a essência do lucro, a essência da malandragem, da esperteza, da venda de alguma coisa, o interesse por trás da coisa toda. Meu interesse sempre foi mineração e apoiar o minerador. Quando eu venho aqui e falo, vai parar de minerar? Ótimo, para. Você está ajudando quem continua. Vai continuar minerando? Perfeito. Se você precisa, quer recuperar dinheiro? Vai. A gente tem que parar de querer achar que nós temos que forçar uma situação e que aquela situação não é boa. Pessoal, ano passado, ano passado, já era. Alguns vídeos aí eu fiz meio nesse sentido, mas é muito difícil. Às vezes a gente falar aqui e as pessoas não entenderem o sentido da coisa, o que a gente está querendo passar. É difícil. Mas, ano passado, já éramos para os canais de mineração evitar de ficar incentivando as pessoas a continuarem minerando. Continuarem não, de comprarem equipamento. Porque hoje, o que aconteceu? Foram milhares de placas de vídeo vendidas. Um monte de pessoas entraram na mineração. Isso, sabe aquela coisa, congestionou o mercado todo de mineração e hoje nós estamos aí nessa situação. São milhares e milhares de pessoas que não deveriam ter entrado na mineração. Deveriam não terem entrado nessa. Porque hoje nós não estaríamos tão sofridos minerando. A quantidade de gente minerando seria menor e ficaria muito mais fácil da gente sobreviver nesse momento. Entenda, não estou dizendo que as pessoas não deveriam entrar. Estou dizendo que chega uma hora que a gente tem que falar assim, olha, tem muita gente nisso daqui. É mais ou menos um estádio. Tem uma quantidade de gente para entrar ali dentro. Se você colocar mais gente, vai dar problema. Não vai suportar, vai começar a quebrar tudo, não vai suprir. É igual uma festa. Você quer dar uma festa? Você tem que ver a quantidade de pessoas que pode caber naquele local. A quantidade de comida que você vai ter. Não é? Tem um limite. Você chega assim e fala, vamos parar aqui? O negócio lá vai piorar. Não é o momento da gente pensar? Pensar num todo? Pensar na gente? Pensar em quem está ali agora? Não é abrir para todo mundo? E aí o que acontece? Pessoal, esses canais que não olham a mineração, como a mineração é, não tem o valor da mineração, da essência da mineração, como ela deveria ser valorizada e vista. As pessoas só querem ver um negócio e o que apresenta o canal só pensa neles, no lucro deles. Não pensa no ecossistema da coisa. Por isso que dá nisso tudo. Então, meus amigos, se você quer parar de minerar, para. Se você quer continuar minerando, minera. Se você quer guardar o seu equipamento, guarda. Se você está com dúvida de alguma coisa, pergunta. Eu estou aqui para dar a minha opinião, vou respeitar a sua opinião, mas a minha opinião sempre será me preocupando com a essência da criptomoeda, com a essência da mineração, com a preocupação do ecossistema, para que quem esteja minerando, continue minerando e que tenha um retorno. Agora, a gente sabe como que é que está, agora está complicado. Estamos trabalhando para tentar diminuir os prejuízos, melhorar as moedas, porque as moedas ficaram ultrapassadas em relação às moedas mais novas. A gente está vendo aí o pessoal se preocupando. Tem moeda minerável que está largada, infelizmente, não tem nenhuma preocupação para evoluir, para melhorar. Essas vão acabar morrendo ao longo do tempo. E pode ser que futuramente, um futuro não sei quanto, pode ser que a mineração volte, pode ser que essas moedas desenvolvam tantos projetos que estejam ali de igual a igual dessas moedas que estão ali no stake, faturando, ganhando dinheiro e dando lucro para quem está investindo nelas. Pode acontecer. Pode acontecer. Tem moedas aí trabalhando para isso, para ficar aí de igual para igual. Vai demorar? Vai. Então, eu não apoio, tá gente? Essa coisa de ficar, não desliga, vamos continuar minerando. Isso é um erro, tá? Não incentiva as pessoas a minerarem quem quer parar. Às vezes a pessoa fala, não, vamos minerar até o fim, eu não sei o que. Tem esse, até o Madness, acabou colocando isso daí, vamos até o fim, não sei o que. De certa forma, isso não é bom para o ecossistema. Porque a gente incentiva as pessoas a ter aquela coisa de, não, é uma questão de moral, é uma questão de valor, sei lá qual é a questão. E isso não é bom, né? Quem quer parar de minerar, para. Quando você para de minerar, você está ajudando quem precisa minerar. Quem precisa minerar, continua. Quem tem energia livre, continua. Principalmente se você precisa pagar a conta, pagar as suas placas de vídeo que você comprou há pouco tempo. Então, pequenas atitudes nos ajudam, um ajuda o outro. Quando eu paro de minerar com uma placa de vídeo, que está quase zerando o lucro, né? Ou seja, não estou trocando, não estou ganhando nada, só estou com o equipamento gastando ali à toa. Se eu paro de minerar, eu libero, é menos uma dificuldade na rede, é menos moeda que eu estou fazendo. E vai dar oportunidade àquele que está minerando, encontrar aquela moeda que eu não encontrei. Ajuda, entendeu? Está entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? Então, aqui, não é desestimular mineração, não. É nós entendermos que tudo existe uma quantidade de gente possível para entrar em uma festa. Não dá para abrir a porta e dizer, entra todo mundo, que tem comida para todo mundo, que todo mundo vai sentar. Não funciona assim. Mineração também é assim. Bom, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa no comentário. E se eu não conseguir me expressar de forma correta, deixa isso no comentário para acrescentar, ou para explicar o que eu não consegui explicar, ou até passar uma informação mais correta de como a gente deve proceder agora. E isso já é uma coisa que deveria ser pensada já há muito tempo, já se falada há muito tempo. Mas é difícil um ou outro falar. E, por exemplo, aqui no Brasil, quase ninguém, aliás, ninguém falava sobre isso, né? De ficar tendo esse cuidado. Tem canais que acabavam falando daquela questão de trazer um pouco de polêmica sobre algum assunto. Mas eles não entendem realmente como é que funciona. Meu braço está cansando, eu estou balançando. Mas realmente parece que não entende como funciona o ecossistema da mineração. A gente fica repetindo isso, mas é uma realidade. Tudo tem que ter um equilíbrio, uma harmonia. Se não, gente, acaba, se destrói, não vinga, sabe? Então, é... Bom, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Espero que você tenha entendido. Deixa comentário aí, deixa sua opinião também. Muito obrigado. Quem chegou aqui, se inscreve no canal. Tem gente nova chegando no canal. Tem gente velha saindo. Mas o importante é que você busque o melhor pra você. Busque conhecimento, entendimento. Não vai na onda de ninguém. E sempre faça seus cálculos pra você ter certeza do que estão te oferecendo, do que estão te influenciando, do que estão falando pra você. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau. As minhas caixinhas ali, ó. Depois eu falo delas. Tchau, gente. Obrigado.